Olá galera, aqui é o Bruno Mendes e hoje é mais um dia de Momento TBT. Então roda a vinheta! Fique ligadinho na rede, que eu tenho uma dica toda quinta pra você. Algo bacana pra relembrar da fábrica, esse é o Momento TBT. Momento TBT. No Momento TBT de hoje nós vamos falar sobre o espetáculo de dança infantil que percorreu as fábricas. É o espetáculo de dança Brincos e Folias, da Cia Balangandança. Então confere um pouco de como foi esse espetáculo nas fábricas de cultura Zona Leste. A Cia Balangandança. A Cia Balangandança. Bom, como vocês puderam ver, foi casa lotada, a criançada gostou pra caramba. Bom, como vocês puderam ver, foi show, o espetáculo, casa lotada em todas as fábricas por onde ele passou. E a galera se divertiu demais. E a criançada se divertiu demais. E é isso. Esse foi mais um Momento TBT. Relembrando um grande evento, um espetáculo de dança infantil que passou pelas fábricas de cultura Zona Leste. Lembrando que toda quinta-feira a gente tem o nosso Momento TBT. Relembrando algum evento bem bacana que marcou as fábricas de cultura Zona Leste. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes. TV Fábrica de Cultura Zona Leste no YouTube. Fábrica de Cultura Zona Leste no Instagram. E Fábrica de Cultura Zona Leste no Facebook. Beleza? Siga também as hashtags. Fábricas é ela em casa. Cultura em casa. Beleza? Até quinta-feira que vem. Até a próxima. E é nóis. E é nóis.